Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vivi Nuran, professora e bailarina de dança do ventre. Antes de iniciarmos esse vídeo, vai lá e faz aquele combo completo. Se inscreve no meu canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe seu like e seus comentários aqui embaixo. E hoje eu vou passar uma sequência muito gostosa de nível iniciante a básico. Vamos lá começar a nossa sequência com a música Yaga Leme. Nós vamos ficar de costas, vamos fazer o chime egípcio, ocupado pelo joelho. Marcação com os braços. Um, dois, três, quatro. Eu viro o meu pulso e marco com a batida agora. Cinco, viro o pulso. Seis, viro o pulso. Sete, viro o pulso. Oito, cruza o braço na frente e a perna direita cruza na frente da esquerda. Para a gente virar de frente. Abriu. Aí nós vamos marcar batida lateral. Um, dois, três. Na quarta batida já vai posicionar para fazer o básico egípcio. Nós vamos fazer quatro básicos egípcios com chute. Um, dois, três, quatro. Trocou. Um, dois, três, quatro. Nós vamos sair no redondo grande pela frente, indo por trás e o braço sobe de novo para descer no redondinho, tá? Na leitura da música. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a batida dupla cruzando a frente. Então, vai fazer batida dupla na frente, batida dupla atrás. Cruzou na frente, atrás. Cruzou na frente, atrás. Vai ser seis vezes, contando frente e trás. Aí, aqui a gente vai fazer aquela que desce a mão para a gente virar de costas. Então, o meu pé estava atrás, ele veio na frente para eu virar de costas. Aí, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vira sete, oito. Aqui eu abro os braços e vou marcar o básico egípcio nos três pontos. Um, dois, três. Que é aquele pontuado. Frente, meio, trás. Um, dois, três. Daqui eu já saio com o assento frontal. Um, dois, três, quatro. Eu piso com a perna esquerda do chão, porque ela estava sem peso, para ficar de costas. Um, dois, três, quatro. A mesma coisa. Eu piso com a minha perna esquerda, para ficar diagonal. Aí, nós vamos fazer o assento frente e trás. Um, dois, três. Viro quatro. Um, dois, três. Faço o quarto. No que eu faço, eu não saio daqui ainda. Eu vou marcar cinco assentos. Um, dois, três, quatro, cinco. Que é a marcação da música. Tá bom? Até aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É a sequência de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí embaixo. Tá bom? Até a próxima semana.